Olá pessoal, meu nome é Iago, faço parte da equipe da MK Solutions e estou fazendo um pequeno curso sobre IPv6, certo? A gente está na aula de número 2, onde eu vou mostrar para vocês onde cadastra ranges de IP. Quem não olhou a número 1 ainda, aconselho olhar antes que tenha uma parte de introdução bem bacana. Então vamos lá, cadastro de ranges de IPv6. Eu vou entrar dentro do sistema, vou clicar em técnico, IPs e rotas, ranges IPv6. Então aqui, vou clicar no mais, vou colocar um nome para minha range. Então, por exemplo, pool PD pessoas físicas, por exemplo. Digamos que eu sou uma pessoa que quero separar, eu quero criar um pool para a pessoa física e outro pool para a pessoa jurídica. Isso não é obrigatório, mas pode ser que alguém queira fazer isso, certo? E aqui eu vou colocar o pool, por exemplo. FE 80, 2.2, vamos fazer um barra 40 aqui. E aqui eu vou marcar que ela é prefixo de delegação, PD. Ou seja, ela vai ser entregue via DHCPv6 para a LAN da CPE entregar para os clientes, certo? Eu vou dar dois cliques aqui e selecionar o servidor que vai ter esse prefixo. Eu poderia selecionar todos os servidores se eu quiser. Não é o caso, eu quero selecionar só o servidor Fibra. Desta forma, esse pool PD pessoas físicas, ele só vai estar disponível para o servidor Fibra, certo? Eu marquei aqui prefixo de delegação DHCPv6 LAN CPE e vou criar. Só lembrando, pessoal. Como ele é um prefixo de delegação DHCPv6, esse prefixo vai ser sempre quebrado em barras 56 ou em barras 48, dependendo do tipo da pessoa. Se for pessoa física, vai quebrar em barra 56. Se for pessoa jurídica, o MK vai quebrar ele em barra 48. Ele vai quebrar esse barra 40 aqui, certo? Ok? Cadastrei, vou cadastrar agora para a UAN. Então, vou colocar aqui o pool PPP, né? Para o PPPoE, pessoas físicas, por exemplo. E vou colocar aqui o pool FEC0, por exemplo, um barra... Um barra 42 aqui, não precisa ser tão grande, porque ele vai ser quebrado em barra 64, né? Porque como eu marquei aqui que ele é um prefixo de sessão PPPoE, ele vai ser entregue para a UAN da CPE, automaticamente o MK sempre vai quebrar ele em barras 64, certo? Diferente desse cara aqui. Esse cara aqui vai ser quebrado sempre em barras 56 ou em barras 48, dependendo do tipo de cliente, se é pessoa física ou se é pessoa jurídica. Vou também vincular o servidor Fibra e vou gravar. Ok? Estão aqui cadastrados o meu prefixo para ser entregue na UAN e o prefixo para ser entregue na LAN. No próximo vídeo, eu vou estar mostrando para vocês como fazer o cadastro de uma conexão com o IPv6. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.